Hum, eu não passo mais por isso. Eu, na verdade, os fãs não passam mais por mim, entendeu? Eu tô com esquema agora de jatinho, barco, eu não ando mais em terra. Eu tô aqui nessa borda dessa piscina pra tomar isso aqui, daqui a pouco eu sumo. Mas os fãs são os queridos. Com licença. Ai, que susto. Ser humano avulso, a gente se assusta. Você é o que, fã, querido? Não, não, eu trabalho aqui pra você. Eu vim tirar umas dúvidas. Pois não. Então, sobre comida, o que você vai querer? Distância. Eu não como mais, tá? Eu só me alimento de shakes, cápsulas. É, a gente que é famoso é outro patamar. Entendi. E o shake seria de que sabor, então? De qual que você tem? Nós temos de chocolate, de baunilha, de banana e de morango. Me vê uva. Uva não tem. Ué, falando não pro famoso, audácia. Não, perdão, desculpa. A gente vai dar um jeito, sim. E quanto à sua banheira, você quer que eu já deixe tudo preparado, que eu encha, deixe com a água morninha, do jeito que você gosta? Eu tô confusa agora, eu não queria decidir agora. Encha a banheira, se eu desistir, a gente esvazia. Obrigada. Tá, tá certo. E a sua gravadora, ela ligou também, mais cedo. Ela queria saber se você realmente vai topar participar do clipe daquela artista que eles estão lançando? Quem mesmo? Ah, bota um chroma aqui em casa. Eu não tô afim de sair de casa. Bota um chroma aqui, eu entro na frente, faço uma coisa assim, um ritmo da música, vocês entregam pra ela. Tudo bem. Deseja sucesso, obrigada. Ah, tem mais uma coisa, um amigo seu ligou também. Antes quando, agora ou antigo? Ele falou que te conhece desde a época de colégio. Mas pelo amor de Deus, gente, o que ele quer? Ah, ele queria saber como é que você tá. Fala que eu tô, eu tô ótimo. Disse que tá com saudade, queria saber quando que vocês podem se ver. Nunca, né, gente, jamais. Acabou isso, já passou. E se ele ligar de novo, o que eu falo? Me manda ele vir aqui na frente do meu palco quando eu fizer show, eu faço assim pra ele. Ele vai me ver na hora. Tá, tá ok. Obrigada. Mais alguma coisa? Eu não queria decidir nada agora, querido. Eu queria decidir em cima da hora, que aí vocês ficam nervosos, tendo que resolver. Mas aí não seria um pouco arriscado? Ai, meu Deus. Você não foi mandado embora, garoto? Não, não. Quem foi mandado embora foi o outro funcionário. Eu já sou o novo. Inclusive, senhora, por que você mandou ele embora? A gente manda embora que a gente enjoa, tá? Você não vai ser mandado embora já, já. Não se iluda, não. Ah, tá. Pode ir, querido. Obrigada. Com licença. Eu adoro ser famosa. Antigamente, a vida do famoso era um mistério, né? A gente só sabia pelas revistas. Hoje em dia, acabou isso, tá? Hoje em dia, é o dia inteiro eles se explanando na internet. Inclusive, eu queria dizer pra vocês que o meu Instagram é paulogustavo31, e o meu Snapchat é hiperativo, que eu não vou perder a oportunidade de estar me divulgando, aproveitando essa mídia aqui agora. Aqui, gente, me botam no Twitter aí pra eu entrar no Trend Stop, hein? Faz isso pra mim? Gente! Vai começar o som! Eu vou entrar no palco agora! Vamos arrasar! Boa noite, BH! Oi, gente! Gente, acabou de acabar o show, tô indo me mirar, super feliz. Amanhã eu vou estar em Belém do Pará. Tô vindo aqui só dar um beijinho pra vocês, dizer que eu amo vocês, e amanhã, assim que eu acordar, eu tô aqui, tá? Bom dia! Gente, hoje eu vou lacrar na maquiagem. Hoje eu tô em Aracaju, tá bom? Um beijo grande pra vocês. Tem muito famoso que só se preocupa com a imagem. Aí, quando vê que o país tá em crise, ele faz o quê? Finge que preocupa com a política. Aí, eles fazem um vídeo pra poder reivindicar, fingindo que tá querendo mudar o país. Mas, na verdade, na real, da real, tá querendo mudar só a imagem. Basta! Chega! Chega! Chega de corrupção! Muda, Brasil! Estamos cansados! Vem! Vamos juntos, é um Brasil melhor! Ô, minha filha, peraí! Oi! Oi, minha filha, você tem que falar que você tá indignada com o Brasil. Eu tô indignada com o Brasil! Eu tô muito indignada! Eu tô indignada com o Brasil! Indignada! Chega! Peraí! Você tem que fazer isso com mais verdade! Hã? Você tem que fazer isso aí com mais verdade! Faz com verdade! Novela das oito, vamos lá! Chega! Basta! Fora daqui! Chega! Chega de corrupção! Chega de preconceito! Chega! Chega! Chega de corrupção! Chega de impunidade! Vamos juntos, rumo ao Brasil melhor! Tá bom, valeu! Liga pra mim, só pra eu aproveitar aqui o estúdio. O que você acha que deve ser a pior coisa de ser famoso e a melhor? Pio é invasão de privacidade. Eu tiro por mim. Acordo de manhã, não quero falar com ninguém. Imagina o cara, tá lá no avião, sai no aeroporto, um monte de gente. E aí, faz o quê? Fodeu! Ai, moço, pelo amor de Deus, eu tô gravando um comercial. O senhor já tá na minha conta, comercial do shampoo, não posso perder, eu tô passando muito mal. Fica calminha, você não vai perder seu cachorro, tá bom? Ai, eu tô com uma dor de cabeça. Só um minutinho que eu já volto, tá? Guarda um minutinho. Fala aí, só um minutinho, beleza, cara? Sou seu fã, cara. E aí? Ai, obrigada, mas agora eu não vou te dar atenção que eu tô passando mal. Maravilha. Ih, você é mais bonita ao vivo, hein? Mais bonita que na TV, hein? Deixa eu olhar aqui agora. Ué, o que é isso? Na TV eu sou feia? Não, mas é porque ao vivo tá te favorecendo mais. Já ao vivo você é melhor. O que eu faço? Abandona a carreira na TV? Não, abandona na TV, volta pro teatro, cara. Fica só no teatro, porque aí no teatro a pessoa te vê, maravilhosa, entendeu? O que você acha? O teatro pra você é melhor, se bem que pra você é muito pequenininha, né? A pessoa só te vê, a pessoa que comprou loja não te vê. Tem que comprar até a terceira fileira só. Ai, qual é o seu conselho? Eu faço o quê? Não posso TV, não posso teatro, eu posso o quê? O que é isso, gente? Me mato aqui, peço pra ele me dar um anjeção aqui. Antes de se matar mais uma fotinha esperta aqui comigo. Não, dá licença, gente, olha só, não é o momento. Dá licença. Maravilhosa, isso aqui tá tratado. Ai, peraí, gente, não é... Tira a cara. Peraí, garota. Não, não arranca. Bem. Dá licença. Gente, enfermeiros, olha só. Eu te vi no canal Bish, você é cantora, né? Você é lésbica? Não tô atrestando, gente. Muito bom, meu. Canta uma música aí pra mim. Não tem como, eu não tô passando. Na metade da laranja, Vê, você canta, canta. Lembra essa? Olha só, você me respeita, tá? Só um minuto, eu bati com a cabeça, cara. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Não, é o fim do caminho mesmo, tá? Gente, enfermeiros, por favor, tira ele daqui. Eu guardo esse seu jeitinho limitado. Eu tô passando mal, tá? Olha o jeitinho dela. Gente, me respeita aqui, tá? Obrigada. Eu adoro ela. Ela é maravilhosa. Nossa senhora, pra nem passar mal, gente. Muito bom mesmo, só aqui mesmo na câmera. Peraí, ai, gente, olha aqui, agora abriu aqui, superfílio. Nossa. Então é isso, né? Você não vai parar de beijar as atrizes. Não foi o que eu disse. Eu falei que eu não posso te prometer uma coisa dessas. É minha profissão, meu trabalho. Fora que quem tá beijando não sou eu, é o personagem. Mas a língua é sua, Fiuk. Beijo técnico. Não é beijo técnico, não. Eu gravei a novela, fiquei assistindo ali, ó. Voltei, rebobinei 20 vezes, dei pausa na cara da menina e vi sua linguinha sonsa entrando na boca dela. Mas isso é no calor da cena, entendeu? Não tem o que fazer. Fora que não significa nada, né, amor? Ai, Fiuk, não tô afim de discutir com você. Tô cansada, cara. Dediquei minha vida a você. A gente tá junto há um mês. E daí, Fiuk? Um mês dá pra encontrar alguém que me dê valor. Um mês dá pra conhecer, ó. É a Europa inteira. Poxa, calma. Vem cá, me dá um beijo. Não quero dar beijo nenhum. Tô irritadíssima, magoada com você. Não acredito mais em você. Você não acredita mais em mim, por quê? Porque você é ator. Você mente. Entendeu? A gente fica vendo você na televisão ali, ó. Fica apaixonado por você. Chega em casa e não é nada disso. Ah, então se não tá legal pra você, também não tá legal pra mim. Então, acabou. Desistiu rápido? Você quer que eu faça o quê? Eu quero que você lute pela gente, Fiuk. Eu fico vendo você naquela televisão com esse olhinho jabuticaba, esse cabelinho bagunçadinho assim. Eu fico louca, apaixonada por você. Fiuk, vou falar uma coisa pra você. Eu não falei pra ninguém ainda. Eu já pensei até no filho da gente com sua carinha. Pra mim não dá. Chega. Acabou. Pra mim já deu. Vou embora. Acabou. Fiuk, volta aqui. Olha, vou contar até três, tá? Um... A fama, às vezes, aprisiona o ator também, entendeu? A gente não é chamado pra fazer outra coisa, de ficar preso num gênero. Eu, por exemplo, eu sou preso na comédia. Ninguém me chama pra fazer um Tropa de Elite. Não chama. Eu não tenho o perfil que eles falam. Eu não sou o perfil. Eu gosto dessa menina dessa novela, mas ela não tá boa nesse papel, não. Ela é boa, fazendo a ingênua, a minguada. Agora, botar ela pra fazer vilã, mas com essa cara de que não mata nem mosca, tem menor condição. E ela tem que tomar cuidado, que não é todo mundo que gosta dela, não. Minhas amigas, por exemplo, tem pavor dela, que fala que ela tem cara de nojenta, de fuinha. Mas eu simpatizei com a fuinha dela, entendeu? Eu gostei da fuinha dela. Uma fuinha fazendo vilã, não tem condições. Essa atriz também é outra, ela se expõe, fala da vida. Pra que isso, gente? Tem que tomar cuidado. Não é qualquer um que pode falar as coisas que quer, entendeu? Marcelina, minha filha aqui em casa, sempre falo pra ela, minha filha, você quer ser atriz, toma cuidado, tá? No início da carreira, não pode falar qualquer coisa, não. Tem que ficar muda, tá? Primeiro tem que capitalizar, ganhar dinheiro, encher. Quando estiver lotada, aí você fala o que você quer. A fuinha, por exemplo, tem que fazer uma treinovela pra começar a falar o que ela quer. Se não, dependendo, ela não vinga, não. Ela tem que tomar cuidado. Mas eu adoro ela. Vou até voltar pra novela aqui, porque a novela dela é ruim, mas eu vejo. Eu vou vendo. Quando eu vejo, eu já vi. Às vezes o famoso, só porque é famoso, ele tem uma fama de um negócio que ele não é. Fama de galinha, por exemplo, jogador de futebol, tem fama de galinha, mas às vezes não é. Tem um percentual que não é. Pode até ser pequeno, cara. Eu não sei agora o que é estatística, mas às vezes não é. Você espera só um minutinho, eu vou pegar o olho na outra sala, tá? Oi, Marcelo, tu é o Fiii. Quem é isso? Quem é você? Eu prefiro não falar quem eu sou, se não tiver problema pra você, tá? Ah, eu vou te dizer outra coisa. Tudo que acontecer aqui hoje jamais será revelado. Não, mas não vai acontecer nada aqui. Faz isso comigo não, com um monte de tesão em você, gente. Não, eu sou casado. Casado na Espanha, meu amorzinho. Certidão de casamento só serve pra lá. Chegou no Brasil, você não serve pra merda nenhuma. E tá solteiro. Fama bem longe soa. Mais depressa, amado que é boa, entendeu? Não. Provérbio. A gente sempre tá com um negocinho aqui pra sair da futilidade. Que o que quer dizer, na verdade, é assim. Se a pessoa faz uma merda na vida, ela fica cagada e o povo esquece a anterior. Que a merda vai mais rápida, né? Ela espalha mais rápido. Agora, se a pessoa faz merda todo dia, aí tá queimada pras próximas encarnações, entendeu? Aí também merece, né? Eu tô agora com uma fama aqui no prédio de reacionária. Eu não sou reacionária. Eu sou justa. Eu tô puta com isso. Eles fizeram uma reunião extra só pra falar disso. Sabe por quê? Porque eu impliquei com a porteira que veio esse sapatão. Eu não vou defender a lésbica, porque eu não sou lésbica. Como é que eu vou defender a coisa que eu não sou? Que vai contra os meus princípios? Porra! Não existe isso. Uma vez que eu escorreguei, com a sapatão, me passou uma lábia na boate, eu achei que era Erarmo Carlos. Eu fiquei com ela, me atraquei com ela. Quando eu descobri, eu falei, sai! Mas eu acabei que eu peguei. Agora, sempre perguntar, você já pegou Erarmo Carlos? Eu falo muito. Você já pegou mulher? Eu falo nunca. E fiz papo. Bom, gente, acabou o programa. A gente já se vê, tá? Já, já eu tô de volta. Aí, cadê os fãs, hein? Eles não estavam aqui querendo fazer uma foto comigo? Agora que acabou, eu queria fazer. Cadê eles? Eles foram embora? Eles ali, gente. Calma, 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 calma. Abre aqui, vai, vai. Beijo, tá? Muito obrigada.